Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Lucas da Assunção do blog Cutback e está começando mais um Boletim do Surf aqui na InterTV. Fala galera, sou Eduardo Bulhões, Jogo Fumarinho da UF, estou na Praia do Pecado acompanhando a primeira etapa do Circuito Mataense de Surf em 2023. 4 etapas agora para 2023, a primeira agora que está acontecendo hoje e amanhã, 13 e 14. Depois a gente tem uma etapa dia 29 e 30 de julho, aí uma outra dia 30 de setembro e 1º de outubro e finalizando o Circuito dia 25 e 26 de novembro. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da semana. Até a próxima, valeu!